Ah, e vamos lá? Nosso Mundo Pet Especial Raças! Oi, Mira! Oi, pessoal de casa! Olha quanta fofura! O Mundo Pet Especial de hoje, Raças, é sobre Yorkshire. Bom, eu tô com a Isabel, que ela tem cinco Yorkshires, e vai contar um pouquinho pra gente sobre essa raça tão fofinha. Quem que é essa que tá aqui no meu colo, Isabel? Essa é a Isabela. Isabela, e quem tá no seu colo? Esse daqui é o Doguinha, aqui atrás de vermelho a Chiara e a Nani. Isabel, como é que você conheceu a raça? Qual foi o seu primeiro contato? Então, na verdade, eu sempre quis ter um animalzinho, né? Mas a minha ideia inicial era um pincher. Pequenininho também. É, eu era apaixonada em pincher, mas eu não achava. Aí, um dia, passeando pelo shopping, eu vi uma bolinha de pelo lá. É. Porque eles são lindos, pequenininhos. Ah, eu me apaixonei. Isso faz quantos anos já que você tá com a raça? Quinze anos. Quinze anos já? Quinze anos. E como é que é o comportamento deles em casa? Nossa, são super amigos. São muito dócil, são muito companheiro. Extremamente amorosos. Te lambe, te beija, né? É, os lambeijos. Te enchem de lambeijos o dia todo. Aham. É, são muito, muito, muito companheira, realmente. E assim, você tem que ter algum cuidado especial com eles, alguma coisa assim? Os banhos. Aham. Não pode faltar, né? Aham. Por causa da pelagem, né? Que se deixar muito fino, cabelinho muito fino e embaraça muito. Então você tem que ir semanalmente, o banho é semanal. Isso. E eles gostam de brincar, eles são carinhosos. Brincam, são. Com criança também. Tudo. Meu neto ama. Nossa, ama. É apaixonado. É, eu vi que o seu netinho, inclusive, pega elas, leva pra cá, leva pra cá e elas ficam tranquilinhas. Ele fala até, fala, vovô, eles são amiguinhos e eles não mordem, eles não têm boquinha pra morder, ele fala. Eles gostam muito. E pra quem tá assistindo a gente, gostou dessa raça, que dica que você daria pra esse pessoal que quer ter um York tão bonitinho assim, igual os seus? Eles não gostam de ficar sozinhos, entendeu? Eles ficam tristes e tudo. Tem que ter, assim, primeiramente você tem que amar. Demais, eu conto. Porque você vai perder totalmente sua privacidade. Por quê? Até pra ir no banheiro, eles estão juntos. Eles vão atrás, quer entrar no banheiro. Bom, se a gente tá deitado no sofá e se levanta pra pegar alguma coisa, eles todos juntos. Pra estar dormindo, levanta todo mundo e você vai, vai atrás. Vai atrás. Vai todo mundo atrás. Como eles têm o cabelinho bem fininho, né, eles precisam realmente dos banhos acompanhados direto. A gente pede sempre pra estar rasqueando, escovando diariamente, sempre que possível. Balancear a alimentação pra eles não ganharem peso, porque eles são bem delicadinhos, então pode vir a gerar muitos problemas de articulação, né? Geralmente eles latem bastante, são bem agitadinhos. Mas eles têm mesmo esse comportamento de ficar sempre perto do dono, sempre querendo companhia. Tá sempre em cima, eles são bem companheiros, sentem bem bastante a falta de ficar sozinho mesmo, então quanto mais tempo conseguir ficar com eles, melhor. Passear um pouquinho, porque eles são bem agitadinhos pra dar uma acalmada também, né? Eles são descendentes de uma raça de caçadores, né? Então eles têm bastante energia, sempre que puder brincar, passear, pra ir gastando um pouquinho. Quando eles vão ficando mais velhos, eles vão dando uma acalmadinha, né? Mas principalmente por ser bem pequenininhos, tem que gastar mesmo, senão vai destruir tudo, gente. Os cuidados principais, alimentação, o banho, passear com eles, né? Escovar todos os dias, limpezinha de tártaro regularmente. A gente pede sempre acompanhamento veterinário, depois que eles tiverem uma certa idade, pra pelo menos uma vez por ano, pra gente acompanhar também lesões em coração, articulação, que pode vir a ter. Tá manhico, gente? Tá manhico, que gracinha! Ai, muito obrigada por abrir aí as portas da sua casa pra mostrar essas fofuras, viu? Muito legal!